A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabes quem eu sou, rapaz? Não, senhor. O meu nome é Henrique Aldão. Mas não fales isto a ninguém. Ouviste? Mas um assalto. O que pode ser mais? Não estás a ver-te já o leme desta maravilha só do maior? Esta é a nossa noite, companheiros. Que Deus nos ajude. O que não conseguimos fazer pela força, vamos fazer pela manha. Não é justo que eu gosto de um pirata? E gostas? Um pouco. Só um pouquinho. Tem culpa. Há bem-nos ser heróis. Quando nos metimos nisto sabíamos que podia haver mortos. Agora é que vai ferver. O que é que vai fazer? Agora é a nossa vez que mandou-te baia. Quieto! Não te movas! Lázarás! A sua realidade é exatamente aquilo que eu quero destruir. Esta história vai acabar mal, Capitão Galvão. Não se esqueça das minhas palavras. Vamos ganhar? Vamos perder? O que é que isso interessa, rapaz? Estamos vivos. Estamos vivos. Estão vivos. Estamos vivos. A CIDADE NO BRASIL